Olá, amiguinhos em casa! Bem-vindos ao Franco em Casa. Meu nome é Princesa Senhora e hoje, neste Sábado das Crianças, vim fazer-vos companhia. Bom, para começar, vou contar-vos uma história. E já agora, vocês sabem como nasce uma borboleta? Uma borboleta nasce a partir de um pequeno ovinho que a mãe borboleta coloca sobre uma plantinha. Dentro desse ovinho surge uma lagarta e essa lagarta fica aumentando-se com as fojinhas das plantas. E quando a lagarta fica forte, ela começa a fazer o seu próprio casulo, a sua casinha. E ao passar do tempo, a lagarta transforma-se numa borboleta. E quando a borboleta está pronta para nascer, ela faz um esforço com as asinhas, empurrando o casulo até ir romper e nascer. É assim como começa a nossa história com o nascimento da borboleta Kinsan. A partir da história originária de Mia Viegas e adaptação para essa performance por Anjo Gabriel. Quem sabe, como todas as borboletas, estava lá, guardada no seu casulo. Quando ela percebeu que já podia fazer um esforço, a asinha foi se mexendo. Mexendo e empurrando o casulo, empurrando e empurrando o casulo, empurrando e movendo o casulo, até ir romper o casulo e nascer a borboleta. Todas as borboletas, quando nascem, elas saem voando. Mas com a Kinsan foi diferente. Sabe por quê? Porque a Kinsan nasceu com uma asa só. Isso mesmo, apenas com uma asa. A Kinsan ficou profundamente triste por ter nascido diferente das outras borboletas. Só com uma asa. Sendo assim, ela não podia voar. Não poderei ver as flores lá do alto enquanto eu voo. Não poderei sentir o perfume das flores. Não poderei espalhar o pólen para multiplicar as flores. Não poderei cortar o vento com as minhas asas. Quer dizer, uma asa só. Exclamava a borboleta Kinsan, sentindo-se muito triste. A borboleta Kinsan, apesar de ter uma asa só, é uma borboleta muito bonita. E ela tinha um grande sonho de conhecer a flor sempre viva. A flor mais bela de todos os jardins. E como não podia voar, ela decidiu caminhar. Caminhou, caminhou, caminhou procurando. Caminhou, caminhou procurando. Caminhou, caminhou procurando, procurando. Caminhou, Kinsan procurando. Caminhou, caminhou, procurando. Caminhou, procurando e perguntando. Olá, você viu a flor sempre viva? Perguntava Kinsan para todos os bichinhos que encontrava. Olá, você viu a flor sempre viva? Olá, você viu a flor sempre viva? Mas só quem tinha visto a flor sempre viva eram os bichinhos que sabiam voar E sem ter asas para voar, ela não tinha como alcançar a flor sempre viva Mesmo assim, ela não desistiu, continuou a caminhar Caminhou, 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 procurando, caminhou, procurando, caminhou, caminhou, procurando, procurando Até que finalmente, por detrás dos arbustos, viu os olhinhos brilhando e se mexendo Para cima, para baixo, para o lado e para o outro E ela perguntou Tem alguém aí? A voz lá de trás dos arbustos respondeu Tem sim Então saia para eu te ver Ah, não saio não Respondeu a voz lá de trás dos arbustos Tenho muita vergonha Saia, por favor Quem sabe você pode me ajudar a procurar a chamada flor sempre viva Ai, eu estou tão cansada de caminhar e procurar essa flor Adivinha quem saiu de trás dos arbustos? Um burbulhete Um burbulhete chamado Domi Sani Hum, um burbulhete também de uma asa só Isso mesmo, uma asa só A burbulhete da Kensani, quando viu aquilo, ficou tão feliz O Domi Sani também Os dois Cada um deles apenas com uma asa Uau, você é igual a mim Dizia a burbulhete da Kensani para o burbulhete do Domi Sani É mesmo! Os dois ficaram tão felizes por serem iguais A burbulhete da Kensani encontrou um amigo Assim como o burbulhete do Domi Sani encontrou uma amiga Então os dois decidiram caminhar juntos e procurar a desejada flor sempre viva Caminharam, caminharam, caminharam procurando, caminharam, procurando, caminharam, caminharam, caminharam E enquanto eles caminhavam, de repente apareceu um sapo Gordo, enorme, com uma língua gigantesca e nojenta Ah, um sapo devorador de insetos Quando a burbulhete da Kensani viu aquilo Levou um susto tão grande que pegou na mão do burbulhete do Domi Sani O burbulhete do Domi Sani também ficou tão assustado Que apertou bem forte a mãozinha da burbulheta E de repente, de tanto medo, os dois abraçaram-se E viram que juntos formavam uma grande burbulheta E enquanto o sapo abria a boca para ilumir os dois A burbulheta da Kensani bateu a sua asa direita O burbulheta do Domi Sani bateu a sua asa esquerda Asa direita, asa esquerda Asa direita, asa esquerda Asa direita, asa esquerda Esquerda, direita, asa esquerda E acima dos dois saios viram voando Voaram, 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 voaram Voaram, 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 voaram Voaram para bem alto Voaram, voaram, voaram Voaram vendo as flores lá de cima como sempre sonhava Voaram, voaram Enquanto o sapo ficou lá embaixo de boca aberta até agora A borboleta Kensane e o borboleta do Nisane Continuaram a voar Voaram, voaram, voaram Voaram, 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 voaram Voaram, voaram Até que finalmente Rezaram a desejada flor sempre viva E juntos sentiram o aroma da flor Tornaram-se grandes amiguinhos De uma dupla imatrilha E passou a espalhar pelos jardins As sementes da sempre viva Sempre viva E assim foi a nossa história da borboleta Kensane Bom, como viram, a princesa Senhora é agrobata e bailarina Preparou-vos um jogo muito especial O jogo consiste em arrumar essas bolas mais pequenas naquela caixa ali Através do nosso exercício Ponte Horror Vamos ao jogo? Vamos ao jogo? Vamos ao jogo? Vamos ao jogo? Legenda Adriana Zanotto 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 Era uma vez uma mamã pata que tinha cinco ovos. Ela esperava ansiosamente pelo dia em que seus ovos quebrassem e deles nascessem seus queridos filhos. Quando esse dia chegou, os ovos da mamã pata começaram a abrir um a um e ela alegremente começou a saudar os seus novos patinhos. Mas o último alvo demorou mais a partir e a mamã começou a ficar nervosa. Finalmente então a casca quebrou e para a surpresa da mamã pata saiu de lá um patinho muito diferente dos seus outros filhos. Esse patinho feio é um patinhos. Os dias passaram, os dias passaram, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente dos outros patinhos. Cansado de ser gozados. Cansado pelos seus irmãos e por todos os animais da quinta, o patinho decidiu ir embora. Mesmo longe da quinta, o patinho não encontrou paz, pois seus irmãos perseguiam-lhe por todo o lago gritando. Cansado de ser gozados. 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 E cheia de força Bom, o padrinho feio Teve que ensaiar durante toda a noite E até ficar pronto Logo de manhã As margens vestiam-se de crianças Que vinham assistir à competição Até a mãe pata fez-se presente à margem A cisne em classe Já se fazia presente Com a orquestra pronta para tocar E os jurados prontos para dar início ao banho A cisne em classe Foi a quem começou a dançar Rodoveou Batendo suas asas lindamente Nas encostas da margem Enquanto isso O padrinho feio Esperava ansiosamente por sua vez Quando chegou a vez do padrinho feio Mesmo nervoso Batia suas asas pela margem Rodoveando com elegância e perfeição Onde lava o seu corpo Ao som da orquestra das temidas Do mestre Benazio Deu um salto e um giro no ar Enquanto as suas asas abriam-se Um raio de luz Incidia sobre as suas asas no ar E um reflexo prateado Refletia sobre as suas asas Enquanto isso Dava um flecho nos olhos De todos os espetadores A mãe empata E os seus filhos Crianças Aplaudiam com muito entusiasmo E alegria Os jurados Abanavam a cabeça de um grande E diziam Uau! Este é o verdadeiro cisne em medo Que a lenda descreveu E no final Crianças e outros cisnes Correram e abraçaram o cisne em medo E a partir daqui a um dia Não houve mais tristeza Um patinho feio Que na verdade é um belo jovem cisne em medo Encontrou uma nova família No lago do Ciro E com sua dança e elevança Viveu feliz Para sempre E a partir daqui a um dia E a partir daqui a um dia Amém. 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 Bom, amiguinhos, chegamos na reta final. Muito obrigada, Franco, pelo convite e crianças, até a próxima.